Meus amigos, aqui Rinaldo Santos e hoje estudando uma música bem legal West Side History, uma seleção para a orquestra de Bairsten Eu vou fazer algumas considerações durante a gravação aqui E fique ligado, tá bom? Bastante coisa interessante que eu vou falar pra vocês como dica Vou usar as surdinas Torelli E pra essa música as trocas de surdinas são rápidas Então você tem que estar bem esperto em relação a isso aí Vamos lá? Valendo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto